Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Tão de boa? Tô de boa, malata. Tô no pique do Goiás, tio. Daquele jeito. Tamo indo ali colar na Expo Baixos. Encontro de rebaixados que tá tendo aqui em Londrina. É um encontro bem grande, galera. Não sei se é um dos maiores do sul do país, entendeu? Vão que vão. Mudando a garupa e vamo entrar pra dentro. E eu tenho que pagar a entrada, mas vocês não. Aí é bom, tio. Vem comigo que é frio, moleque. Entrada franca. Vamos ver o jeito que tá lá dentro o bagulho. Tem regra, tá galera? Não pode fazer manobra de moto, de carro. Não pode erguer som. Cortar a gíria, então nem se fala, né? Porque aqui nem faz barulho. Mas vai ver o movimento, mano. Vamo ver os rebaixados e as minas. As novinhas. Agora tá as novinhas, caralho. Só vamo, tio. Nossa senhora, terra, mano. Tá podendo entrar de moto lá dentro? Tá podendo entrar de moto lá dentro? No meio dos carros lá? Só entrar? Trinta reais. Trinta? Paga aqui? Olha aí. Entrega pra alguém? Segurança ali? Valeu, hein? Vamo que vamo, hein? Deus no comando, caralho. Valeu. Vamo só ver o que que tá pegando aqui no bagulho, hein? Se meus amigos for embora, eu me fodi. Não sei nem pra que lado que entra aqui, doido. Que lado que é o bagulho? Pra cá, mano. Só nave no bagulho, mano. Só nave no bagulho, mano. Não pode, mano? Não pode. Se filmar, se cortar a gira aqui, velho. O cara vai expulsar nós. Vamo respeitar o bagulho. Se encontro de moto, nós já é arrepiar o bagulho no corte. Mas não é, né, mano? O bagulho tá rolando aqui desde as nove horas da manhã, tio. Agora é três e vinte. Só observa. Vou passar do outro lado ali, que tá dando um som ali. Ó, cadê esse, mano? C4 Palace. Vai segurando, moleque. Quem tá chegando aí agora, galera? Se inscreve aí no canal, me dá aquela força. Ó, será que tá baixinho ou não? Dá aquela força. Gostou? Arrebenta o like, mano. E aí, beleza? Tá assistindo os vídeos lá ou não? É nóis, tá? É eu mesmo, velho. Vai gravando. Beleza? Tô gravando, vai sair lá, hein? Não, não, não. Beleza, moleque? É nóis, pesado. Oi? C4 Palace. Ah, aqui não pode, mano? Acho que não pode. Ó, aqui vai lá. Ah. Foi eu que mandei o Taudi C, ele vai no Taudi. Os caras falaram pra mim que não pode acelerar aqui dentro. Tem cara da moto ali da CBN. Vamos ver se o Nainé é expulso. Falou, mano. Agradece, hein? É nóis, hein? Falou. Tamo juntão. Dourado do som os bagulho ali, tio. Vamos entrar aqui. Vamos bater o balão pro outro lado. Aqui fica meio páreo, mano. Que se não é, ela não sabe se tá com os caras. Não mexo, tá ligado? Porque a mulher dos outros é igual a minha moto no fluxo. Só eu relar a mão. Beleza, moleque? Pode, velho. De boa? Manda pra mim na página do Facebook lá que não é conversa, mano. Fechou? É nóis. Tchau, 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 tchau. Quem tá afim de levar prêmios aí, dá um grito. É isso aí, mano. Deus no comando. Só carro louco, hein, velho. Pra um carro e baixar também, trocar na XJ. Mentira. Eu não troco, não, hein? E aí, mano. Beleza? Cegado ou não? Deixa uma foto pro mano aqui. Tá ligado? Quando a gente filmou, tirando a foto, né? É, vai sair. E aí, mano, beleza? Qual que é o seu nome? Frank. Ah, beleza, mano. E aí, beleza, velho? Dando um rolê aqui de boa, filmando, né, velho? Vai aparecer lá depois, acessa lá. Aí sim, mano. Galera, tá conhecendo o mesmo pesado, hein? Vou terminar o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Mostra pra aquele amigo seu que curte carro e baixado, que curte moto. É nóis. Fui. Deus no comando, caralho. Quem me viu mentiu. Quem ouviu a verdade.